Temos aqui o gráfico de uma função f de x e neste vídeo vamos pensar sobre os extremos desta função, sobre os seus máximos, sobre os seus mínimos e vamos assumir que a função a partir deste ponto será sempre decrescente e a partir deste ponto também, não há nenhuma alteração na sua monotonia. Então, qual será o máximo absoluto desta função? Olhando para o gráfico, percebemos que será mais ou menos por aqui. É neste ponto que a função atinge o seu valor máximo. Temos aqui um máximo absoluto. Portanto, quando x é igual a, vamos chamar-lhe, x₀, a função corresponde a f de x₀. E percebem, olhando para o gráfico, que este terá de ser um máximo absoluto, uma vez que o f de x para qualquer outro x que considerem, será sempre igual ou inferior a f de x₀. E olhando para o gráfico da função, será que vamos ter algum mínimo absoluto? Bem, não. Pela forma como ele está desenhado, o gráfico da função tende para menos infinito, à medida que x tende também para menos infinito, e tenderá para menos infinito também quando x tende para mais infinito. Portanto, não vamos ter um valor de f que seja inferior ou igual a todos os outros valores da função. Portanto, vamos escrever não existe, não existe, não existe o quê? Não existe nenhum mínimo absoluto. Não existe mínimo absoluto. Não existe mínimo absoluto. E máximos relativos e mínimos relativos, ou locais, será que esta função vai ter? Bem, se pensarmos, por exemplo, num mínimo local, isso significa que conseguimos considerar uma vizinhança na proximidade desse ponto, onde a função terá de ser igual ou superior ao valor desse ponto. Por exemplo, aqui, se considerarmos um ponto que está mais ou menos aqui, vamos chamar x1 à sua abscissa, e podemos considerar aqui uma vizinhança na proximidade de x1, para a qual os valores da função serão sempre iguais ou superiores ao valor de f de x1. E, portanto, aqui neste ponto vamos encontrar um mínimo local, ou um mínimo relativo. E olhando para o gráfico, não temos mais nenhum mínimo local. E máximos locais, será que vamos ter, ou máximos relativos? Bem, aparentemente neste ponto aqui, temos um máximo local. Aqui temos um máximo local. Vamos chamar à sua abscissa, vamos chamar-lhe x2, e se pensarmos numa vizinhança à volta de x2, podem ver que todos os valores que a função assume vão ser inferiores ou iguais ao valor da função em x2. E cá temos, olhando para o gráfico da função f de x, identificamos os máximos e os mínimos existentes, identificamos os extremos da função. E será que também conseguiríamos identificar estes máximos e estes mínimos se soubéssemos algo sobre a função derivada de f de x? Vamos pensar na derivada em cada um destes pontos. A derivada no ponto em que x é x0, ou seja, o declive da reta tangente ao gráfico no ponto em que x é x0, vai corresponder ao declive de uma reta deste tipo. Vai corresponder ao declive de uma reta horizontal. E se é uma reta horizontal, terá declive 0. Portanto, estamos a dizer que f' de x0, a derivada quando x é x0, é igual a 0. E aqui, o que é que acontece? Mais uma vez, a reta tangente ao gráfico neste ponto vai ser uma reta horizontal. E portanto, também aqui, a derivada quando x é igual a x1, a derivada de f em x1, vai ser igual a 0. E quando x é x2, o que é que está a acontecer aqui? Bem, aqui a tangente ao gráfico não está bem definida. Reparem que quando nos estamos a aproximar de x2 por valores inferiores, as tangentes ao gráfico vão ter declives positivos. Portanto, a derivada quando me aproximo de x2 por valores inferiores a x2 vai ser positiva, mas o valor desses declives não se aproxima de 0 à medida que nos aproximamos de x2. E imediatamente, assim que passo de x2 para a frente, assim que passamos para valores superiores a x2, temos um salto abrupto no valor dos declives das tangentes ao gráfico. Passamos a ter tangentes ao gráfico com declive negativo, sendo que esses valores não se aproximam de 0 quando x se aproxima de x2, como acontece com uma curvatura mais suave, como vimos em x0, por exemplo. Assim como temos este salto marcado no valor dos declives, não conseguimos atribuir um valor à derivada em x2. E portanto, neste ponto aqui, a derivada, o f' de x2, não está definida. Vamos pôr aqui não definida. A derivada em x2 não está definida. E vemos aqui acontecer algo bastante interessante. E reparem, não vos estou a dar aqui uma justificação, uma demonstração formal, mas vejam que se considerarmos um máximo ou um mínimo da função, e aqui não quero considerar os máximos e os mínimos que fiquem no extremo do domínio da função. O que é que eu quero dizer com isto do extremo do domínio da função? Se tivermos uma função que faça algo deste estilo, uma função que esteja, por exemplo, definida aqui de um a até um b, e que está definida deste ponto até aqui, a e b seriam os extremos do domínio da função definida por este gráfico. Portanto, não nos interessam os extremos do domínio da função. Queremos considerar os valores que estão entre estes extremos. Mas neste caso do nosso exemplo, esta situação não se coloca, porque o nosso domínio é r. E portanto, não temos valores concretos nos extremos do domínio desta função. Mas o que estou a dizer é, se considerarmos um valor a, pertencente ao domínio da função, e que não seja, este a não é um extremo do domínio. Não é extremo do domínio de f, e a função f em a tem um máximo ou um mínimo, f tem um máximo ou um mínimo em a, então, pelo que vimos aqui no nosso exemplo, estamos a dizer que a derivada em a terá de ser igual a zero, ou a derivada em a não estará definida. Não definida. E vimos isso no nosso exemplo. Aqui a derivada é zero, aqui a derivada é zero, e aqui a derivada não está definida. E os pontos em que a derivada é igual a zero, ou a derivada não está definida, até têm um nome, vamos chamar-lhes, vamos chamar-lhes pontos críticos. Pontos críticos. E neste nosso exemplo, para a nossa função f de x, para f de x, identificamos como pontos críticos, como pontos onde a derivada da função é nula ou não definida, os pontos onde x é igual a x zero, onde x é igual a x um, e onde x é igual a x dois. Nos pontos com estas abscissas, não estamos em extremos do domínio da função e temos máximos ou mínimos, e, portanto, verificamos que encontramos uma derivada igual a zero ou uma derivada não definida. Mas será que o contrário também é verdade? Será que ter uma derivada igual a zero ou uma derivada não definida irá necessariamente corresponder a um máximo ou um mínimo da função? Vamos olhar aqui para outro ponto da nossa função. Reparem aqui, mais ou menos neste ponto. Vamos chamar a sua abscissa x3. Neste ponto, o que é que acontece à derivada de f? Reparem que a reta tangente é, mais uma vez, uma reta horizontal e, como tal, tem declive zero. Estamos, portanto, a dizer que, neste ponto, a derivada de f em x3 é igual a zero. E, se a derivada é igual a zero, também cai aqui nesta categoria. Temos um ponto onde a derivada é igual a zero e, portanto, também viria aqui para este grupo, x3. Também temos um ponto crítico da função f, um ponto onde a derivada é zero ou não definida. Neste caso, é zero. Mas aqui não temos nenhum máximo nem nenhum mínimo. Em x3 estamos no domínio da função, não estamos num extremo do domínio, a função não termina aqui, mas não temos um máximo nem um mínimo neste ponto. Portanto, nestes três primeiros valores, nos pontos em que x é igual a x0, a x1 ou a x2, temos um máximo ou um mínimo da função. Mas no ponto em que x é igual a x3, apesar de termos uma derivada igual a zero, não temos um máximo nem um mínimo. E, portanto, o contrário desta afirmação é falso. Não podemos, tendo uma derivada nula ou uma derivada não definida, concluir que estamos perante um máximo ou um mínimo. Isso nem sempre será verdade.